Olá alunos, ou melhor, poderíamos dizer olá colegas. Meu nome é Aurélia, sou professora formadora do curso de orientação para TCC. Fiz a minha graduação e mestrado no Departamento de Letras da UFES e há 21 anos venho me dedicando à educação. Nosso objetivo principal aqui é auxiliar na orientação de trabalhos acadêmicos na educação à distância. A orientação de trabalhos é sempre uma tarefa delicada, especial e merece de nós toda atenção e cuidado. Sinto-me privilegiada de partilhar com vocês um período de estudo e reflexão sobre essa importante função da docência. Fica aqui meu grande abraço e meus votos de sucesso nessa nossa jornada. Sejam bem-vindos!